Precisamos falar sobre algumas coisas do quilombo de Palmares, mas primeiramente é preciso que você entenda que o termo quilombo já era utilizado anteriormente no continente africano, especialmente na Angola, para se referir a territórios, a lugares fortificados e militarizados em que as pessoas passavam por processo de iniciação e eram treinadas e utilizavam magia. O uso de quilombo como uma região que agrupava cativos que fugiam começou a se generalizar a partir de Palmares. E aí talvez vá uma informação que você não saiba, o quilombo de Palmares não era um único refúgio de cativos, mas representava uma confederação de comunidades que tinham vínculo entre si e tinham autonomia para nomear seus próprios líderes. Tínhamos, por exemplo, dentro de Palmares o quilombo de Acotirene ou de Dambrabanga. Nós tínhamos também o quilombo de Zumbi ou de Aqualtune ou de Andalactushi. Não podemos esquecer da Cerca Real do Macaco, em que habitava Ganga Zumba e era o maior dos quilombos de Palmares.